Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão da Escola de Especialista. Ele pede qual é a medida em graus do ângulo X na figura dada. Bom, observe que esse ângulo X, ele é um ângulo formado por uma corda e um diâmetro. Então ele é um ângulo inscrito. A medida dele é a metade desse arco. Então se ele é X, é porque esse arco nosso é 2X. Esse outro arco aqui, o arco AC, eu vou chamar de Y. E aí eu sei que esse ângulo de 40, ele é esse arco 2X menos esse arco Y sobre 2. Isso é 40. Da mesma forma, eu sei que 2X mais Y é o arco de meia volta, 180. Tá? Então você vai tirar o seguinte, ó. Da primeira equação, 2X menos Y é igual a 80. Com essas duas equações, é suficiente para a gente resolver o problema. Somando as duas equações, eu tiro 4X mais Y menos Y, anula, é 260. Então X vai ser igual a 65 graus. Opção correta, letra D. Legal, pessoal? Então, deixe sua curtida. Até a próxima.